Alguns anos atrás eu li numa revista, algo parecido com aquilo que eu vou citar aqui, dizia mais ou menos assim, uma criança pequena falando com a mãe, mamãe, se o papai noel nos traz nossos presentes, e Deus nos dá nosso pão diário, e o governo nos paga uma pensão, por que nós mantemos o papai aqui? Pergunta chata essa, não é? Por que nós mantemos o papai aqui? Mas, essa é uma pergunta que muitas famílias têm respondido, eu não sei. Hoje, 40% de todas as crianças brasileiras vão dormir em uma casa, na qual os seus pais, marido, pai, mãe, não moram ali, os dois. E antes de completarem 18 anos, mais de 50% das crianças gastará uma porção significante da sua infância, vivendo longe dos pais. A falta de pai, é a tendência demográfica mais prejudicial desta geração. Por isso eu queria olhar para a palavra de Deus, e tentar mostrar para a gente aqui, o que a Bíblia fala, sobre o grande valor de ser pai. Há uma bênção, há um valor, há algo especial que Deus preparou na paternidade. E o meu desejo não é só que você compreenda o valor da paternidade, mas que você faça parte desse grupo de pessoas que Deus tem que levantar nessa terra, para resgatar a missão e a bênção da paternidade nesta geração. Primeiro ensino, talvez seja o mais conhecido, você pudesse até recitar o versículo de Cor, que vai nos ensinar a bênção de ser pai. Provérbios 22, versículo 6. A palavra do Senhor vai nos ensinar uma das primeiras bênçãos. Provérbios 22, 6 diz assim, Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos tentar ler juntos? Você consegue enxergar aí? Vamos ler? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A primeira missão da paternidade é ensinar os nossos filhos a como se tornarem adultos responsáveis. Se eu pudesse colocar isso em uma linguagem bem mais simples, a missão da paternidade é ensinar a viver. Deus nos deu o privilégio, não só de dar a melhor escola para os nossos filhos, ainda que a gente deva tentar dar a melhor escola possível para os nossos filhos, não apenas de alimentá-los bem, não apenas de cuidar da saúde, mas Deus nos deu a missão, como pais, de ensinar os nossos filhos a viver, a como resolver problemas, a como lidar com situações frustrantes, a como ter um chefe dentro lá do mercado de trabalho, a como enfrentar as frustrações da vida, a como celebrar as coisas boas da vida, a como ter sabedoria para tomar decisões no dia a dia. Essa é a missão da paternidade. E um dos grandes problemas da paternidade hoje é que nós imaginamos que nós podemos terceirizar essa missão. E aí a gente imagina que a escola vai ensinar a viver, que a igreja vai ensinar a viver, que a academia esportiva vai ensinar a viver, que o vovô e a vovó vão ensinar a viver. Vovô e vovó não vão ensinar a viver. Tem um ditado popular que diz que o avô é o burro chucro que o filho amansou para o neto montar em cima dele. Agora eu posso falar com a autoridade, sou avô. Está entendendo? Então não é o avô-vô que vai ensinar a viver. Quem vai ensinar a viver? É o papai, é a mamãe. E uma das coisas tristes é que a gente vê, por exemplo, muitos filhos chegando à vida adulta sem saber coisas simples da vida. É muito comum, por exemplo, a gente estar em um aconselhamento pré-nupcial e chegar o noivo depois que está com aquela intimidade maior, ele diz assim, pastor, quanto a gente gasta em mercado para sobreviver? Eu já fiz todas as contas, está aqui o aluguel, mas não tenho ideia de quanto a gente gasta em mercado para duas pessoas. E eu fico pensando assim, poxa vida, isso não é uma pergunta para fazer para o pastor. Você acha que é? A gente tem que aprender em casa, administrar a vida da gente, a compartilhar os valores do dia a dia. E essa é uma missão tremenda da paternidade. Ensinar a viver. E esse ensinar a viver envolve a fé, envolve os negócios, envolve os relacionamentos da vida, envolve todas as áreas. Ensinar o menino no caminho que deve andar, não é só ensinar a Bíblia, ainda que tenha que ensinar a Bíblia, mas é ensinar a viver num aspecto mais amplo, onde o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas não é só isso. A gente tem que aplicar esse temor do Senhor em todas as áreas da vida. E se a gente não for capaz de fazer isso, a gente vai gerar, vai ter uma geração perdida. E se você olhar para o mundo de hoje, você vai encontrar uma geração perdida. Uma geração que não reconhece autoridade, uma geração que não reconhece valor, uma geração que não suporta pressão, não para em emprego, não para em lugar nenhum. E aí a gente vai ver, tem alguma coisa errada. quero dizer para você que Deus fez de você um modelo referencial, e mais do que sermão, os seus filhos precisam ver na sua vida, nos seus relacionamentos, o modelo referencial norteador da sua existência. provérbios 13 e 22 vai dizer assim, o homem de Deus deixa a herança aos filhos e seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A maior herança que você pode deixar para a posteridade, não é dinheiro, propriedades, porque isso vai acabar, isso vai virar briga. A maior herança que você pode deixar, é um modelo de vida que fique gravado no coração, dos seus filhos e dos seus netos. Valores tão bonitos, que eles sintam orgulho do sobrenome que tem. Está entendendo? Isso aqui é minha família, isso aqui tem valor. Isaías 38, 19 vai dizer assim, os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço, o pai fará notória aos filhos, a tua fidelidade. A coisa mais bonita, pai, é que a sua vida seja uma mensagem, um testemunho de valor e bênção, que não pode ser apagada. É interessante isso, porque a gente não imagina o privilégio que Deus deu ao pai. Eu digo que Deus deu um privilégio à mãe, quando deu a ela uma pitadinha do sabor da criação. Então, quando ela está gerando um filho, quando nasce o filho, ela entende um pouco da criação, que nós homens não conseguimos entender, porque não está na barriga da gente. Não é verdade isso? E aí a criação está lá sendo feita, e nasce, e ela entende esse aspecto da divindade, que na criação. Mas ao homem, Deus deu um outro privilégio. Como é que você chama Deus? Como é que você chama? Pai. Jesus ensinou a orar, não é? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Deus deu para os seus filhos o primeiro referencial da divindade, do amor, da autoridade, da disciplina, da visão, da sabedoria, em você. E sabe, quando eu olho a beleza da família, eu vejo isso, criação, amor, autoridade, justiça, fundidos na figura do pai e da mãe, num sentido mais amplo de paternidade. E esse é o nosso privilégio, privilégio que Deus dá, indistintamente a qualquer ser humano. Só porque você existe, e Deus te deu esse privilégio. E eu acho tremendo isso. E aí, a primeira missão é ensinar a viver, ensinar a temer a Deus, ensinar a resolver problemas, ensinar a negociar, ensinar a fazer conta e administrar os seus recursos. Eu estava conversando com um pai, ontem, e esse pai disse assim, meu filho está no primeiro emprego. E ele recebeu essa semana o primeiro salário. E ele estava feliz com o seu primeiro salário. E eu cheguei para ele e disse assim, bom, filho, você lembrou do dízimo? Ele disse, é pai, tem esse negócio do dízimo. Não, não tem esse negócio do dízimo, não. E começou a explicar, porque é valor. Eu não estou falando porque é dízimo, mas é valor de vida, é bênção de Deus. a gente tem que ensinar todas as coisas como referencial de Deus nessa terra. E aí, ainda que passe o tempo, ainda que haja conflitos na vida, esses referenciais estão inculcados na mente e no coração. Deus usou você para fazer isso. Segunda coisa que a gente vai aprender sobre essa questão da paternidade. Colossenses 3 diz assim, pois não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Um segundo papel da paternidade é que sejamos os grandes motivadores dos nossos filhos. É interessante que ao dizer aos filhos que eles devem obedecer aos pais, Paulo desafia os pais a que não sejam aqueles que promovem o desânimo no coração dos filhos. E é incrível porque às vezes nós temos a tendência de ser extremamente críticos. E se nós soubéssemos o quanto um elogio é capaz de fazer, quero dizer para você que o meu papel, o seu papel como pai é ensinar a viver, mas é também motivar os nossos filhos, colocar para cima, dar um senso de valia, de valor, de importância simplesmente pela existência, mostrar que é possível transpor obstáculos, é aquela cena bonita de quando chega a hora do vestibular e o filho está estudando para o vestibular e a gente tem que confessar que a gente não sabe nada do que ele está estudando, já passou o nosso tempo, a gente não lembra, não sabe, a gente não pode ajudar de outra maneira e aí sabe o que a gente faz? A gente faz cafezinho a noite toda, fica andando pela casa de madrugada para dizer estou junto, estou aqui do lado, você vai ficar aqui, mas eu vou ficar do teu lado, eu vou te ajudar, eu não posso fazer nada, mas estou aqui, estou passando no corredor para dizer, olha, tem mais um cafezinho, quer mais um chá, está junto aí, sabe, a gente está motivando e quando bate aquele desespero, eu me lembro da minha filha nessa época de vestibular e ela estava angustiada porque ela tinha que tomar uma série de decisões e eu abracei e ela começou a chorar e dizia assim, papai, não é justo isso, o que não é justo filha? A gente tem que decidir a vida da gente em seis meses, o que a gente vai ser, como é que vai ser, é muita responsabilidade e naquela hora a única coisa que a gente pode fazer é abraçar e dizer, é filha, mas nós vamos conseguir, nós vamos lá, nós estamos orando, nós estamos pedindo a Deus que Ele nos mostre o caminho para você e Ele vai mostrar e aí foi gostoso quando passaram-se algumas semanas e ela veio com um livro de meditação na mão e disse, já sei o que vou fazer porque Deus falou comigo, ah, que coisa gostosa, mas a gente está lá para motivar, eu me lembro de um retiro que participei lá no Espírito Santo com mais ou menos 400 pastores e durante aquela semana eu falei sobre família e ao falar sobre família eu dei uma lição de casa para os pastores que estavam lá, cada pastor tinha que escrever uma carta para cada membro da sua família, mas nessa carta era proibido criticar, só podia elogiar, bom, alguns fizeram isso muito rápido, sem nenhum problema, escreveram a carta e outros começaram a enrolar, aí foi o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, quando chegou no final eu disse na última noite, olha, negócio sério aqui, tem muita gente que não fez o exercício, é uma vergonha, e deu uma pegada muito grande, falou assim, amanhã é o último dia, quero ver todo mundo saindo com a sua carta para você entregar lá para a sua família, e quando foi no dia seguinte, eu preguei pela manhã e estava saindo correndo para ir para o aeroporto, eu tinha horário, estávamos distante da cidade, tínhamos que pegar uma viagem ainda, pegar um carro, fazer uma viagem para chegar ao aeroporto, e a hora que eu fui saindo, um senhor já, pastor de cabelinho branco, ele foi, segurou no meu braço, disse, Pascoal, eu preciso falar com você, eu falei, meu irmão, eu estou atrasado, eu tenho que ir para o aeroporto, mas você não sai daqui enquanto eu não falar com você, então fala, fala logo, e aí então, ele pegou uma folha de papel, e a folha de papel estava toda marcadinha, pelas lágrimas dele, ele disse assim, ontem à noite, depois que você, deu aquela bronca, eu fui escrever, a carta para minha filha, e quando eu fui escrever essa carta, Deus começou a ministrar no meu coração, como eu sou crítico, e estas coisas que eu escrevi nessa carta, eu nunca falei para minha filha que eu admiro nela, ela sabe tudo que eu detesto nela, mas ela não conhece o que eu admiro nela, e eu queria que você orasse por mim, porque eu vou levar essa carta para ela, mas eu vou levar mais do que a carta, eu vou levar uma proposta de ser alguém diferente, que vai enxergar o valor da minha filha todos os dias, eu não sei o final dessa história, eu nunca mais tive contato com esse pastor, mas eu fico imaginando como é que foi a reação de ler aquela carta, já pensou? gente, Deus nos fez pessoas para que, na verdade, coloquemos limites, disciplinemos, ensinemos o caminho, mas se tem alguém que motiva, que faz crescer, tem que ser o pai, tem que ser a mãe, mas aqui eu estou falando de pai, então é pai, é verdade, a gente tem que copiar o Deus Todo-Poderoso, olha que coisa tremenda, Deus sabe que você é um desgraçado pecador, não é verdade? Eu sou e você é, não adianta, é verdade, mas ele nos ama incondicionalmente, e ele diz assim, olha, eu vi potencial em você, por isso, eu desci do meu céu, vim aqui na terra, tomei o teu lugar na cruz do Calvário, desci ao Hades, peguei as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos, para que você tenha a vida eterna, e eu vou colocar o meu espírito em você, e coisas tremendas vão acontecer na tua vida, porque eu estou vendo o que pode acontecer na tua vida, está entendendo? Deus quer que a gente faça isso com os nossos filhos, que a gente veja as potencialidades da graça de Deus, do poder dele, da sabedoria dele, das oportunidades, e queridos, Deus vai entrar nesse negócio, seja o maior incentivador do seu filho, da sua filha, ensine, através dos reforços positivos, sobre o coração deles, eles precisam disso, terceira coisa que eu vou aprender aqui nesse texto, está em Gênesis 37, versículo 11, diz assim a Bíblia, os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso, a terceira coisa que eu aprendo na missão da paternidade, é que Deus não apenas nos colocou como aquele que ensina a vida, Deus não apenas nos colocou como motivadores, mas Deus também nos colocou como pastores da alma dos nossos filhos, Deus nos colocou como responsáveis por tratar o coração dos nossos filhos, e se tem uma coisa que às vezes fica relegada segundo e terceiro plano, é tratar o coração das pessoas que nós amamos, é interessante esse texto porque Jacó viu que tinha um problema em casa que os irmãos tinham ciúmes de José, ele viu, ficou pensando no assunto, mas não fez absolutamente nada, e porque ele não fez absolutamente nada, uma tragédia aconteceu dentro daquela casa, os irmãos combinaram entre si, primeiro matar o menino, depois se arrependeram de matar, e aí venderam o menino aos mercadores como escravo, e ele vai ser escravo lá no Egito, e simulam a morte dele para dizer para o papai, papai ele foi comido por uma fera, a única coisa que sobrou é essa túnica bonita que o senhor fez para ele manchada de sangue, não sobrou mais nada, foi comido, e aquilo vira uma tragédia dentro daquela casa, horrível, e a gente fica pensando por que essa tragédia aconteceu, ela aconteceu porque a alma, o coração, não foi tratado de todos os filhos, e esse era papel do pai, a gente vai encontrar um outro exemplo horrível na bíblia, que é a família de Davi, Davi teve uma vida de sucesso, sei que a gente pode dizer assim, uma vida de sucesso público, foi o rei que talvez seja mais lembrado até hoje em Israel, o rei que expandiu as fronteiras, unificou o reino, fez tanta coisa preciosa, mas olha, se tem um homem fracassado em termos de família Davi, uma família quebrada, arrebentada, e esse homem foi omisso em tratar o coração dos seus filhos, na história de Davi a gente vai encontrar duas situações horríveis, a primeira e a mais famosa é de Absalão, Absalão ele toma as dores da sua irmã Tamar, que foi abusada sexualmente, pelo seu irmão e o pai não fala nada, não toma providência nenhuma, faz de conta que não aconteceu, e ele cheio de ira por causa disso, mata o seu irmão, o abusador, e o pai também não faz nada e ele foge, e ele vai para a casa do vovô e fica lá escondido na casa do vovô, e ele não faz nada, ele volta porque há um movimento dos amigos de Davi para que o menino volte, ele fica dois anos na mesma cidade do pai e o pai nem vai visitá-lo, não faz nada, ele arruma uma confusão, bota fogo na fazenda do general mais importante e quando o general diz, você é louco, você botou fogo na minha plantação, é só para você lembrar que eu estou aqui e dizer para o meu pai que eu estou vivo, se ele quiser me matar, que me mate, mas eu não aguento mais ficar aqui, e aí o pai vem dar um beijo nele e acabou, não faz mais nada, não trata o coração e começa uma revolução e essa revolução ele quer tomar o poder e aí há uma guerra, uma guerra civil, porque Absalão quer ser rei e aquele menino morre pelo exército de Davi tragédia mas essa não foi a única tragédia a outra tragédia vai acontecer mais lá na frente quando Salomão é indicado para ser o sucessor de Davi e Adonias fica enciumado e começa uma manifestação tentando ser o dono do trono e faz com que Salomão mate Adonias sempre que a gente não tratar o coração dos nossos filhos uma tragédia vai vir e não dá para a gente delegar ou tratar o coração dos nossos filhos sabe o que é tratar o coração dos nossos filhos é conversar é estar junto é abrir confidências é criar mecanismos para isso é separar tempo para isso formal ou informal tem uma coisa que eu admiro na criação do meu pai meu pai era um homem muito excêntrico tinha muitas manias assim estranhas mas se tem uma qualidade que eu admiro na educação que eu recebi do meu pai era a capacidade de conversar papai tinha uma regra você pode fazer tudo desde que você me convença e era verdade ele cumpria essa regra se você conseguisse convencê-lo a respeito desse assunto ele dizia está certo você me convenceu pode fazer só que a gente tinha que se preparar porque o papai era bom de conversa ele sabia argumentar então a gente ficava estudando preparando como é que eu vou conversar com o pai desenvolver os argumentos e o papai tinha uma paciência que olha não dá para explicar ele dizia assim pai eu tenho um assunto aqui para conversar com o senhor então está bom eu quero te pedir isso aqui mas por que? aí você vinha com argumento eu não choquei e ele numa habilidade ele rebatia ele perguntava ele fazia levava três horas às vezes a gente não convencia mas a gente saia convencido está bom pai já entendi não vou outras vezes ele dizia está certo você me convenceu pode fazer e aquilo era a vitória consegui mas que coisa tremenda porque a gente aprendia a viver a pensar a desenvolver a sabedoria achar as razões do porquê das decisões da vida a gente crescia a gente podia ter a nossa alma tratada porque nesse nesse esfregar da vida que nós somos tratados então olha tenta descobrir o que está acontecendo no coração do teu filho da tua filha e olha isso não tem idade isso não tem idade não é só o pequenininho não tem muito marmanjo de cabelo branco que precisa sentar do lado do pai para ouvir a voz dele e ser tratado do coração porque há coisas que a gente precisa falar e que não tem ninguém para falar e esse é um tempo precioso de riqueza onde a gente está sendo tratado agora se a gente não trata a alma dos nossos filhos alguém vai tratar e toma cuidado porque às vezes aquelas pessoas que vão tratar a alma dos nossos filhos não são pessoas idôneas para fazer isso e aí a gente vai ver alguns absurdos tão grandes alguns anos atrás eu me deparei com uma situação assim inacreditável uma família de bem uma família relativamente bem estruturada até com algumas posses os filhos estudavam em boas escolas e de repente os pais ficam assustados por descobrir que a filha adolescente tinha virado garota de programa que se prostituía por dinheiro e aí eu não estou entendendo mas alguém havia tratado o coração delas e ela achava que aquela grana que parecia fácil era a coisa mais importante da vida você está entendendo? é um absurdo tão grande mas para você tratar da alma a gente tem que tratar a alma dos nossos filhos o que está acontecendo os valores que estão dentro da gente e gente olha isso não é uma ordem ainda que a gente precise de limites mas a gente não trata o coração com ordens a gente trata o coração com interação vida na vida se esfregando dá trabalho gasta tempo mas é uma missão de paternidade que Deus nos deu e se a gente não fizer isso tragicamente alguém vai fazer e não vai ser na maioria das vezes gente boa fazendo uma das coisas que a gente tem como pesquisa ainda que muita gente não goste dessa pesquisa é descobrir que o aumento do número de homossexualismo na sociedade de modo geral tem acontecido por uma menosvalia da figura paterna porque o homem como pai ele ajuda a construir a identidade sexual tanto do filho quanto da filha e quando essa figura paterna está deteriorada por alguma razão essa perda de identidade se caracteriza e ela pode ter vários tipos de manifestações e uma delas é essa perda de identidade da sexualidade esse é um processo que Deus nos deu o privilégio de abençoar e fazer como pais a última coisa que eu quero compartilhar com vocês é que Deus colocou também uma outra uma outra um outro valor imprescindível na vida da gente através da paternidade Hebreus 12 versículo 9 diz assim no caso dos nossos pais humanos eles nos corrigiam e nós os respeitávamos e então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso pai celestial e assim viveremos provérbios 23 13 14 diz assim não deixe de corrigir a criança umas palmadas não a matarão para dizer a verdade poderão até livrá-la da morte o próximo aspecto da paternidade tão importante é o senso de justiça de que necessitamos tanto e esse senso de justiça vem da disciplina dada pelos nossos pais muitas pessoas têm perdido este senso de justiça simplesmente porque têm perdido o referencial de disciplina dos seus pais e aí a gente não vai entender mais o respeito o valor a ordem porque o nosso ímpeto não tem sido refreado pela disciplina lá em casa na educação dos nossos filhos nós usávamos a varinha a bíblia diz para usar a varinha e a varinha ela não é para machucar a varinha na verdade ela tem que ser frágil para quebrar se você quiser bater muito forte ela vai quebrar está entendendo esse era o projeto de Deus na na nossa educação lá em casa eu acho que eu usei a varinha duas ou três duas vezes no máximo mas ela ficava pendurada lá num lugar e ela era o símbolo da justiça é verdade e esse era um referencial para os nossos filhos de que todas as nossas ações tem consequência e quando a gente não ensina que as ações tem consequência os nossos filhos não estão capacitados para enfrentar a vida com frustrações e aí o que vai acontecer é que eles vão para o mercado de trabalho e não vão aguentar trabalhar porque está cheio de frustração não vão conseguir parar no emprego porque tem um chefe porque tem disciplina de horário porque tem meta para poder atender porque tem um monte de coisa porque não aprendeu e se a gente não tiver esse senso de disciplina de valor de justiça a gente começa a ficar maluco porque a gente faz coisas que não tem sentido que são absurdas você deve lembrar-se de um fato que aconteceu em Brasília foi noticiado anos passados onde um grupo de adolescentes de jovens já maduros vamos dizer assim acima dos 18 anos e eles queimam um morador de rua vivo jogam lá não sei se foi álcool ou gasolina e botam fogo no cara e aí eles foram identificados foram presos vinham de famílias de bem da sociedade que estudaram em boas escolas que estavam em universidade que tinham recursos que tinham teoricamente uma boa educação mas que não tinham limites que não tinham senso de valor nem pela vida humana você deve ter visto essa semana de um jovem lá no Rio Grande do Sul que foi espancado até a morte e deve ter também assistido a mesma notícia que eu assisti do procurador do promotor público abismado dizendo que eles não tinham um pingo de arrependimento e ainda disse assim que eles diziam que aquilo era normal brigar bater era normal e que aquilo foi uma fatalidade porque o cara era fraco demais e não aguentou a pancada você está entendendo? quando a gente não aprende a dar disciplina os limites da vida ficam muito distantes e a gente não consegue entender e aí o que vai acontecer? a vida vai impor os limites que os pais não impuseram e alguns vão morrer você sabe que hoje no Brasil o maior índice de morte é de jovens do sexo masculino justamente porque não tem limites justamente pelas brigas justamente pelas armas justamente pelos carros não tem limite e onde a gente aprende limite? em casa se a gente não aprender em casa a vida vai ensinar mas a maneira como a vida ensina é muito dolorosa se você é pai você é mãe você já deve ter vivido isso a criança não tem senso de perigo não é? ela não tem senso de dor ainda ela está aprendendo aquilo e é muito comum a criança querer botar a mão no fogo literalmente ela olha aquilo e acha bonitinho que é pegar o fogo não é? e aí a gente diz não não mas chega uma hora não é? que você vai lá e dá um tapa na mão da criança quem já deu um tapa na mão da criança por causa disso? levanta a mão eu já dei tá? por quê? porque eu sei que o tapa que eu estou dando não vai quebrar a mão dela nem vai machucá-la nem vai causar um trauma para a vida para a vida toda mas se ela tiver uma queimadura de primeiro segundo ou terceiro grau vai ficar marcado para a vida toda e então aquele tapinha que eu dei se torna símbolo de justiça e a gente está dando referenciais para a vida Deus nos deu uma missão tremenda de sermos pais e aqui falando aos pais do sexo masculino Deus nos deu a missão de sermos referenciais da pessoa divina onde a gente tem que aprender a amar elogiar motivar onde a gente tem que aprender a ensinar a viver a gente tem que ser o maior exemplo mas tem que colocar limites também e se a gente não fizer isso a vida vai fazer e quando a vida faz é triste demais um dos dias mais difíceis da minha vida foi fazer o enterro de um jovem aqui nessa igreja um jovem que foi criado aqui dentro da igreja um jovem que frequentou a escola dominical departamento infantil os adolescentes e quando chegou na fase da juventude ele se afastou dos caminhos do senhor se envolveu com drogas para sustentar o seu vício começou a traficar ele foi preso com se não me engano um quilo de cocaína em casa para vender foi parar na cadeia e lá na cadeia ele foi espancado até a morte por grupos rivais a gente não sabe se foi o grupo rival ou se foi uma queima de arquivo e de repente a gente está aqui num culto fúnebre com aquele menino no caixão eu nunca eu nunca me senti tão frustrado na minha vida como pastor e eu perguntava no que eu errei como pastor no que nós erramos como igreja no que nós temos errado sabe Deus nos deu uma missão tremenda e que e que a gente não tenha que chegar nos extremos da vida para a gente repensar os processos que a gente tem usado e que a gente seja instrumento da graça de Deus hoje amanhã e depois de amanhã em todos esses aspectos e aí a gente vai poder entender que como qualquer pai tem inúmeros erros e eu também e você a gente pode também ter muitos acertos e a gente sempre pode melhorar e a gente pode celebrar a família gente que coisa tremenda é poder celebrar a família que coisa maravilhosa é a gente poder viver essa benção de Deus tão grande e a gente usar essa benção para construir algo que seja para esta geração para a próxima porque vai ficar inculcado no coração dos nossos queridos e lembra não importa a idade todo mundo precisa de um pai todo mundo precisa de um ombro todo mundo precisa de uma palavra de incentivo todo mundo precisa de um projeto de amor todo mundo precisa de um recomeço às vezes e Deus nos colocou ali para fazer esse trabalho queria orar com você orar pela sua casa pela sua família daqui a pouquinho você vai celebrar o dia esse dia Deus prepara eu acho que Deus prepara e coloca na sociedade algumas datas especiais dia dos pais dia das mães páscoa natal para que a gente celebre essa unidade de família e é tão bonito isso que no velho testamento a gente vai encontrar as celebrações de ação de graças acontecendo nunca nunca sozinho sempre reunindo a família e aí pegava o sacrifício assado lá na brasa comia aquele churrasquinho em família e celebrava então fica de pé comigo agora e a gente vai orar juntos tá eu queria que você desse a mão para quem está perto de você como a gente sempre faz no final aqui dos nossos cultos hoje você vai daqui a pouco estar lá em família e eu acho que isso vai ser precioso demais vai fechando aí o corredor lá em cima na galeria também e eu quero orar pela tua casa eu quero orar pela tua família eu quero agradecer pelos pais que nos formaram alguns como eu já tenho seus papais falecidos estou lembrando aqui do seu papai sério aquele homem tão bonito tão especial né e íntegro tesoureiro da igreja da Lapa acho que a vida toda foi né e lembro do seu irmão indo com ele levar o salário dos pastores na casa tem imagens bonitas que a gente lembra cada um vai lembrar a sua aqui eu não conheço todo mundo mas que privilégio tinham defeitos muitos todos não tem um que não tenha defeito não é verdade mas tem coisas tão preciosas eu quero agradecer a Deus por isso você concorda? agora eu quero orar pela tua casa para que a benção do senhor esteja lá para que a sabedoria do senhor esteja lá quero orar pelos seus pais mas quero orar pelos seus filhos porque família é essa coisa bonita quero orar pela integração pela reconciliação a bíblia diz que é uma benção que se espalha na terra quando há reconciliação entre pais e filhos e filhos com pais nessa reconciliação Deus derrama a benção e as vezes a gente tem que trabalhar a reconciliação dentro de casa marido e mulher pais e filhos família nuclear com família global e nessa reconciliação Deus derrama benção porque família é um presente de Deus você concorda que eu ore por isso? posso orar? Senhor Jesus nós estamos aqui emanados debaixo da graça homens e mulheres cheios de defeitos cheios de problemas cheios de traumas de coisas mas joias preciosas que o senhor está moldando a cada dia eu te louco porque o senhor me faz uma joia preciosa que o senhor molda mas o senhor faz cada um dos meus irmãos joia preciosa que o senhor molda e eu quero te pedir agora pela casa deles pela família deles pelos seus queridos quero pedir senhor pelos irmãos quero pedir pelos pais pelas mães quero pedir pelos filhos pelos primos pelos tios essa família e quero te pedir senhor que o senhor derrame a tua paz e a tua bênção sobre essas casas que o senhor manifeste a tua graça e que cada um de nós senhor ouvindo a tua palavra nos sintamos desafiados a viver senhor segundo a tua vontade construir relacionamentos que sejam abençoadores e que o legado não seja uma casa o legado sejam essas coisas preciosas que ninguém pode roubar da gente que estão inculcadas na nossa mente e gravadas no nosso coração ó pai abençoa os pais que estão aqui com sabedoria e graça usa senhor para tratar o coração dos teus filhos dos seus filhos usa senhor para que com sabedoria ensinem a viver com misericórdia senhor possam motivá-los e com amor possam discipliná-los talvez senhor não mais com a varinha no passado assim foi com os filhos pequenos mas quem sabe senhor com as palavras de sabedoria de moestação que não sejamos omissos como foi Eli como foi Jacó como foi Davi mas que nós possamos ser aqueles que olhando em amor caminhem juntos para construir coisas melhores na casa da gente na casa dos nossos queridos pai que a tua benção se espalhe e que hoje quando estiverem celebrando essa festa de família que o senhor esteja lá quando eles estejam olhando o álbum de fotografias e rindo senhor das cenas que estarão vendo ali o senhor esteja lá que a alegria do senhor os acompanhe é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém amém canta com nós